Oiê! Olha quem tá ali! Não, vamos gravar comigo. Tu não veio pra cá pra gravar comigo? Vamos gravar. Agora você vai gravar. Não, vai gravar. Você não tava pedindo pra gravar? Não, vai gravar sim. Fica aqui. Vamos gravar. E aí pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos finalmente falar sobre a saga do Bottom que estremeceu os alicerces do universo DC. Mas antes gostaria de convidar você para fazer parte do nosso grupo no Facebook. Um grupo muito legal. A gente passa o dia falando sobre série, quadrinho, filme e todas as coisas relacionadas a esse universo nerd que nós tanto gostamos. Então o link vai estar aí na descrição. E também gostaria de pedir pra você fazer suas compras na Amazon através do link que está aqui na tela. E fazendo isso você vai estar colaborando com o nosso canal. Melhorar a nossa iluminação, comprar uma câmera decente. Quem sabe viajar pra CXP, encontrar todos vocês. Então o link novamente é esse que está aqui. E também vou colocá-lo aqui na descrição. E vamos ao vídeo. Finalmente vou falar da saga do Bottom como havia prometido. Promessa é dívida aqui. E vou tentar fazer isso da forma mais sucinta possível. Tentar não fazer um vídeo de 20 minutos. E se você não leu a saga do Bottom, eu sugiro que você volte aqui depois. Vai ler Scan aí, né? Enquanto essa saga não chega no Brasil. Mas atenção, tomem cuidado com o processinho. O Panini mandando processinho pra casa de todo mundo que está lendo Scan. E antes de ler a saga do Bottom, eu sugiro que você também leia isso aqui, pessoal. Que é a DC Universe Rebirth One-Shot. Que deu início a essa nova fase da DC Comics. A saga do Bottom é uma continuação direta disso aqui, tá certo? Então eu sugiro que você leia isso aqui imediatamente. antes de começar a sua leitura da saga do Bottom. E, caras, que saga incrível. Sério, muito, muito, muito bacana. É um crossover em quatro partes que se estendeu pelos gibis do Batman e do Flash, né? Então se você se lembra bem do que você leu aqui, você sabe que acabou com um gancho, né? O Batman encontrando o Bottom lá do Watchmen. E aqui, em Batman nº 21, tá lá o Bruce Wayne de boa na caverna, né? Analisando esse Bottom que ele acabou de encontrar, tentando descobrir o que porra é aquilo. O sangue não corresponde a nenhum dado da polícia, nem de nada. Ele não sabe de onde vem aquela porra, daquele sangue que tá ali no Bottom. E daí ele bota o Bottom ao lado da máscara, né? Do pirata psíquico que ele havia encontrado em edições anteriores do seu gibi. Se você também não está lendo o gibi do Batman, eu sugiro que você lê, porque é um gibi muito legal. E quando bota os dois ali lado a lado, acontece uma reação e BUM! Aparece o Flash Reverso. O Flash Reverso, se você não leu Flashpoint, ele foi morto pelo pai do Batman, que é o Batman do Flashpoint. Então, ali motivado pela sede de vingança, né? E também o Flash Reverso, né? O Eobard Thawne, esse é o nome dele, também é um psicopata do caralho. Então, ele quer ali vingança e desce o cacete no Batman, né? E daí fala assim, Batman, você não vai me vencer. E o Batman fala assim, eu não preciso vencer, eu preciso de apenas um minuto. Porque um pouco antes daquilo, ele havia contactado o Flash, né? Da Liga da Justiça, o seu amiguinho lá. E o Flash falou assim, tá, eu vou estar aí em um minuto. Então, o Batman tá lá, levando o cacete. E essa parte, pessoal, é muito foda, porque ela é feita em uma sequência, assim, de quadros. E você só vê o Batman sendo espancado ali pelo Flash Reverso. E uma coisa que eu adoro desse Batman do Tom King é que ele não é aquele Batman fuderosaço do Scott Snyder, né? Porque se fosse o Batman do Scott Snyder, ele provavelmente diria assim, eu havia previsto que você viria e já me programei aqui, tinha botado uma armadura e tinha matado, sei lá, o Flash Reverso. Sei lá, aquele Batman sempre tinha o remédio pra tudo, né? Ele previu todas as possibilidades do universo. E esse Batman não, ele é muito real. Ele sabe que ele é apenas o Batman e que ele não vai conseguir, né, bater no Flash Reverso. Então, tudo que ele tem que fazer ali é aguentar. Não é aquele Batman Overpower do Scott Snyder, sabe? É um Batman de verdade. E daí, o Flash, como é de hábito, ele se atrasa, passa mais de um minuto, o Batman tá lá por terra quase morto e o Flash Reverso, andando ali pela caverna, encontra o botãozinho do Watchmen. E esse momento, pessoal, é assim, é de... Explodiu o cérebro, porque ele pega o Bottom, automaticamente desaparece e pouco tempo depois, ele reaparece queimando em fogo azul, dizendo assim, eu vi Deus! E se vocês já leu as coisas do Flash Reverso, vocês sabem que aquele cara é um psicopata, ele não acredita em porra nenhuma. E daí ele voltar, queimando, dizendo que vi o Deus com D maiúsculo, puta que pariu, essa parte assim, eu fiquei assim... Em seguida, no Flash número 21, o Flash, né, ele chega na Batcaverna e daí, o Bruce já tinha tomado uma sova, né, já tava por terra lá, ele encontra o corpo do Flash Reverso, né, queimado, morto no chão, só o esqueletinho dele. Só que ele é um perito, né, eu não sei como é o nome que dá pra esses caras que estudam as cenas do crime lá, tem um nome especial pra isso, mas eu esqueci agora. Mas ele começa a reconstituir a cena e daí ele sabe mais ou menos o que é que ele deve fazer. Ah, então é mais ou menos isso que aconteceu. Bem, eu acho que eu vou fazer isso aqui. E daí vai pra sede da Liga da Justiça pegar um brinquedinho que ele havia guardado lá pra um caso de emergência como esse, que é a esteira cósmica. Então ele decide utilizar a esteira pra voltar no tempo, né, pra passear ali pela linha temporal pra tentar descobrir o que foi que fez aquilo com o Flash Reverso. Só que quando ele chega na sede da Liga, o que é que ele encontra? O Batman, né, o Batman mesmo tolo, fudido, ele vai lá e diz assim, eu sabia que você vinha pra cá, né, decidi te seguir e vou entrar na esteira cósmica com você. Cagou o Batman, né, daí tá lá os dois, né, os dois discutem um pouco, entram na esteira e começam a correr. Pá! A esteira começa a se esfarelar enquanto eles estão viajando pela linha temporal e eles param onde? No Flashpoint. Que é uma grande surpresa, porque todo mundo achava que o Flashpoint havia desaparecido. Mas não. O Flashpoint havia continuado ali ao mesmo tempo que essa linha temporal do universo regular, né, então ele não desapareceu. Então os dois universos, as duas linhas temporais, elas coexistiam ali. E quem é que eles encontram? Onde é que eles aterrissam? Na Batcaverna do Thomas Wayne. Então a gente presencia na última página de Flash 21 o encontro de pai e filho. Aí quando eu vi essa... Essa daí, cara, toda a página final dessa saga aqui é assim, é uma coisa de explodir a cabeça. Então chega aqui o Batman 22 e a primeira metade desse Batman 22 é meio fraca, porque ela meio que reconta o Flashpoint para aquelas pessoas que não leram a saga. Então, como eu já vi ali, então tá... Vou passando. Só que da metade para o fim, cara, é muito foda. É um momento, assim, muito emotivo. Porque imagina só, você é um cara que é completamente fodido das ideias porque mataram os seus pais, né? Que é o caso do Bruce Wayne. O Bruce Wayne é um cara completamente transtornado que leva a vida que leva porque teve os seus pais tirados de si. E daí você, por alguns minutos, tem a chance de reencontrar aquela pessoa que você mais ama, que é o seu pai. Cara, eu fico até rir perdo quando falo isso, porque agora eu sou pai. É claro que você não precisa ser pai de alguém para se sentir emocionado pelo que está nessas páginas. Mas, assim, me tocou, sabe? O que é que você diria se você tivesse a chance de reencontrar o seu pai que morreu há muito tempo? Então, a primeira coisa que o Bruce disse para o pai dele é isso. pai, você é avô, eu tenho um filho. Só que daí, enquanto isso, o Flash estava lá consertando a esteira e quando ele finalmente termina, ele fala assim, Bruce, vamos embora porque essa porra dessa linha temporal está desaparecendo e você tem que subir agora na esteira comigo, senão a gente vai ficar aqui para sempre e a gente vai... a gente está fodido. E daí, eles sobem na esteira, tentam trazer o Thomas Wayne com ele, só que o Thomas Wayne decide ficar ali e o que é que o Thomas Wayne responde para o seu filho? ele diz assim, não seja o Batman, seja feliz, meu filho. Eu e a sua mãe, a gente não quer que você leve essa vida, desista dessa porra, né? E, cara, quando o seu pai, que é a motivação de você ter se tornado Batman, diz para você não ser o Batman, pede para que você seja feliz, cara, esse momento assim, cara, uma facada assim no meu peito, caralho, foi muito foda. Para mim, esse terceiro volume foi o mais foda. E, finalmente, tudo é concluído aqui nessa edição, na edição número 4, né? Então, eles finalmente estão a bordo da esteira cósmica, né? Que foi ali consertada pelo Flash e conseguem alcançar o Flash reverso que está, né, indo em direção à morte com o Bottom na mão. Então, Barry diz para ele, bicho, pare, você está louco, você vai morrer, filho da puta. Eu já vi o seu futuro, por favor, pare. E ele fala assim, ah, foda-se, né? Decide continuar em frente. Bem, ele acaba morrendo nas mãos do Dr. Manhattan, queimado, como a gente viu ali na primeira edição. E nisso, o Bruce e o Flash estão lá na esteira cósmica, que a esteira está se quebrando de novo e eles estão para morrer e ficar perdidos ali na linha temporal, naquele... Cara, desculpem se estou mexendo muito a mão, mas é porque eu estou muito excitado. Não sei se vocês estão percebendo isso e tal. E eles começam a ouvir umas vozes, né? Dizendo assim, chama meu nome, chama meu nome, Jay. E daí o Barry fala assim, Jay? E quem é que aparece? O Jay fucking Garrick. O cara aparece lá, BÁ! Pega o Flash e o Bruce pelas mãos e trazem, resgata eles e colocam eles de volta ali na linha temporal regular deles. E daí fala assim, lembre-se de mim, Barry. Você se lembra de mim? Só que o Barry não lembra dele. Então, o Jay desaparece, né? O Barry finalmente não era o para-raios, como eles chamam, do Jay Garrick, como ele foi para o Wally West na primeira edição de Renascimento. Finalmente, os dois voltam para a sua linha regular, se colocam muitas perguntas sobre o que foi que aconteceu, tipo, what the fuck just happened? Que porra foi essa que a gente acabou de presenciar? E, assim, na final, meus amigos, é uma mão azul pegando o bottom e se perguntam assim, por que é que a minha percepção do tempo te perturba? Tudo está pré-ordenado, até as minhas respostas. Nós somos todos marionetes. Acontece que eu sou um marionete que pode ver as cordinhas, o senhor Manhattan ali aparecendo. Bem, não sei se é uma mão azul, né? Para confirmar, só se aparecesse a chibata azul do doutor Manhattan também, mas isso não acontece, felizmente. Mas, assim, é isso que aconteceu e, cara, foda pra caralho. Agora esperar Doomsday Clock que vai chegar em novembro e é isso, eu vou parando por aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Me diz aí, você que leu, o que foi que você achou dessa saga, desse crossover incrível. Beleza? Então, ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo Comixão!